Seja a vida a te levar, ensina você a se mexer O ser humano tem a força para destruir O que existe em habitar cada um de nós Você vai persistir e se conectar Você é só de minha vida a te levar, oferecer, oferecer Hare Krishna, Eduvente, sim budista Eduvente, Hare Krishna, Eduvente, meditação